Oi, 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 oi Devido horário, só gangues terapista E o morro tá fluindo, no controle dos cria E final de semana, nós vai barolar Os cria, monitore, Deus é o dono do lugar Criançada, a vontade, o fute tá rolando A boca tá vendendo, firmando e rigando Fez toque na favela, mandei o menor no shopping Traz o boné da Armani, dá pra batala Coche, convocar, trocar do mal Me chamas pro Chiane, me avisa pra fiel Que fude, eu sou das amantes Eu tô na onda da balinha, a onda é mil Eu tô na onda da balinha, e essa onda aqui tá mil Eita caralho, puta que pariu Eita caralho, ha Eu tô na onda da balinha, e essa onda é mil Eu tô na onda da balinha, e essa onda é mil Eita caralho, puta que pariu Eita caralho, puta que pariu Eita caralho, puta que pariu Não se assusta com a cor da água, bebe e fica baleada Não se assusta com a cor da água, bebe e fica baleada Não se assusta com a cor da água, bebe e fica Com a mão tu segura o capão, com a outra mão você segurou lasso Com a mão tu segura o capão, com a outra mão você segurou lasso Dança, 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 dança Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Dança, 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 dança Soca, socadinha, na buceta tá escocota Só tentada sem tirar de dentro Tá se achando a rainha da foda Então teste vodiquinha Que a menina se solta Soca, soca, socadinha Na buceta tá escocota Pra mim você é o mais pica danado Tchau